Música Agora vamos começar Oi gente Tinha uma coisa muito Injeitada A minha É bebê cachorra Ela fez uma meleca com a minha Boeba Meleca essa E E minhas bolachas Já estão prontas? Não, falta não Não tão não, eu não comecei a fazer Comic Con Por que ainda não? Porque não, eu tenho que falar no vídeo Então fala logo, vamos começar Então, gente, o Comic Con ele é muito comendo Ele é muito safeiro, ele quer comer cada coisa Então vamos ver como que ele é Ele fala tudo, ele não deixa a gente fazer, menina Ai, eu tô com porra Agora não, agora não come pra ela, pra ele Eu vou fazer um sorvetinho pra ele Que é da Hello Kitty É, eu vou fazer Gente, ai É, a doce minha já vem Socorro Socorro Não, não é pra Será que você não tem mão, é, te dou Tá Peraí Ah, meu nome é sorvete Meu nome é sorvete Tá Peraí Ai, tá comendo meu dedo Ei, meu dedo Qual será a próxima comida? É, um espaguete Ah, gosto muito de escabete Não é Espaguete 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 Eu não vou voltar Sumiu Cadê a borboleta Também sumiu a borboleta Vamos Tô com fome Rápido, rápido, rápido Tô com fome, tô com fome, tô com fome, tô com fome Não Eu quero comida Então, então não grite, senão vai demorar Não sabe? Ó, fiz um cocodinho pra você Ei, depois que tem que limpar, não cai O que você tá fazendo? Tô fazendo o coração pra você comer Tietilatina Aham Tietilatina Não tá dando certo Ah, tem que fazer de massinha Vou ver agora a Peppa Pig Olha É o George, né? Não é a Peppa A Peppa é... Ô moça Que? Mas não dá muito certo fazer com moeba Tem que ser com massinha Ah, não tem problema Cadê as suas massinhas? Sumiu Nananina Não tem problema Me dá logo a tua comida Tá pronto? Não Tô com fome, tô com fome, tô com fome Não tá saindo E agora, tá pronto? Tá Tá Peraí Sai não Não comi Não comi Não comi Então gente, se você gostou Clique em gostei Clique no canal Gostei